Esta cerimônia realizada na noite da quinta-feira marcou a inauguração do Centro de Oncologia da Unimed. A estrutura é anexa à sede da Cooperativa Médica no centro de Pato Branco. Tinha muitos pacientes nossos, usuários nossos, que estavam fazendo tratamento fora. Então nós queremos repatriar esses pacientes que fiquem perto da sua família. Então isso eu acho que é fundamental, inclusive, para a sua cura. Nós temos enfermeiras, todas com especialidade em Oncologia. Nós temos a farmacêutica também com especialidade em Oncologia. Nutricionista, psicóloga e também a equipe médica, toda com especialização em Oncologia Clínica. O local foi abençoado por Frei Neuri Heinz. Diretores e médicos que fizeram uso da palavra destacaram a importância do Centro de Oncologia para atender seus cooperados. Além do tratamento em quimioterapia, o acolhimento, o clima de família e a espiritualidade vão ajudar na cura. Eles vão ter aqui um atendimento de qualidade. Essas pessoas vão ser bem acolhidas. Esperamos que elas encontrem aqui uma família. Alguém que realmente esteja preocupada com a sua saúde e com a sua cura e o seu bem-estar. É essencial, durante o tratamento, o paciente ter esse contato com a casa, com o seu lar, estar na sua cidade, no seu ambiente. Isso é essencial, ter as suas referências familiares, de ambiente. E, obviamente, ter um lugar acolhedor aqui durante todo o tratamento. A gente se preocupou desde o início em focar nisso, que o ambiente fosse o mais acolhedor possível, para que realmente o paciente se sinta em casa. E, obviamente, o paciente ter esse contato com a sua cura e a sua cura e a sua cura.